Ainda bem que você vem Essa noite eu precisava de você Fazendo tudo que tu gosta de fazer Sabe que eu gosto demais Que eu gosto demais Quando eu tiro seu batom Lambuzo teu corpo virando cheio Nosso sentimento é puro frissom Sabe que eu gosto demais Que eu gosto demais Impossível segurar quando ela começa a quicar Ela beija de olhos chatos tocando onde não devia tocar Fala benzinho vem cá Depois que nós dois começar Não vai querer mais parar Depois que a gente for começar Não vai ter mais saída Depois que eu sei que você vai gostar Pois ou da minha vida Vontade não falta Eu quero demais Beija a tua boca Tira tua roupa É um bem que me faz Depois que a gente for começar Não vai ter mais saída Não vai ter mais saída depois Eu sei que você vai gostar Acho que você vai gostar Acho que você vai gostar Acho que eu me apaixonei demais Eu não consigo mais te esquecer Tudo que eu faço Todos os dias Eu faço somente pensando em te ver Você sabe bem Você sabe bem Sabe o que tem É que me deixa louco Louco por você Mulher bandida Mulher bandida Mulher bandida Mulher bandida Depois que eu fui At batalha Na coisa da minha vida Vontade não falta Eu quero demais Beijar tua boca Tira tua roupa É um bem que me faz É um bem que me faz Ai, 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 ai